Salve, clã! De boa? Bom dia, boa tarde, boa noite. Rapaziada, chegando pra mais um react aqui, ó. Achei um vídeo monstruoso do Zelda jogando a Black Ops 6. Ele mandou duzentinha, duzentinha no jogo e fez a nuke. E eu quero ver que porra é essa, mano. Porque na minha cabeça não tem nem tempo pra você fazer duzentas kills, tá ligado? Bizarro isso, mano. Vamos ver o que ele aprontou aqui. É um player da gringa. Tá jogando de tanto tal. Vamos ver. Vamos ver o que esse moleque aprontou. Enquanto tá ok. Puxando o flag. Beleza. Já pegou o Vant. Isso, já pegou o L. Filha da puta, já pegou o L. A partida tem um minuto, tá ligado? Posso cravar já um negócio? Vou desmerecer, hein? No lobby BR, ele já tinha morrido umas trinta e cinco vezes, hein? Caralho. Caralho, ele tá com quantas kills já? Umas oitenta? O que é isso, mano? Absurdo. Ah, mano. Aí. Esse lobby, esse lobby tá ajudando pra caralho também, hein? Tá. Porra. Mas ele clica muito, mano. Você é louco. Ele tá no MT e não pina, caralho. Clica demais. Sai! Aí, ó. Isso aí no L.A.BR já tinha sido fumado. Vira membro do canal pra eu pagar o YouTube Premium, hein? Tamo junto, rapaziada. Essa aí, acho que ele pegou do chão, né? XMG. Agora ele vai jogar com aquele... Pra se camuflar lá, pra se disfarçar. Ah, mano. Aí fica fácil, hein? Tudo bem que aí ele tá disfarçado, né? Ué, engraçado demais esse perk. Esse perk não é essa melhoria. Nossa. Podia ter uma contagem de kills, né? Eu já me perdi todo, mano. Quantas kills ele já tá? Os caras sem entender nada. Os caras sem entender nada. Agora eu vou... Ah lá, ele passou as kills. Cadê? Já tava com... Ah, 74. Pra mim, ele já tinha passado da 100, mano. Ele tá matando gente pra porra. 74 kills não tá nem na metade ainda. Já pegou nuke. Já fez o diabo aí, já. Caralho, mano. Eu vou assinar um VPN. VPN. 15 kills. 15 kills. 15 kills. E ele tá jogando sem seringa, hein? Ele tá jogando, 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 hein? Mano, ele tá E eu tô sentindo que ele tá fazendo Sem esforço nenhum, mano Tipo, ele nem tá gastando movimentação Tá ligado? Dando a vida, tipo Tryhard dando pra caralho Tá fluindo demais, mano É mais a mira mesmo, a mira dele é insana Vai se fuder Impinável E seba Caralho que é massa Vai se fuder Eu quero esse server pra mim Ele vai esquecer de soltar Na nook igual ao Tony Boy Ok. Caralho, parça Aí ele soltou Que amasso, vai se fuder, mano 200 kills 200 barra 20 200 barra 20 Vai tomar no cu Mas isso aqui era pra ser um react Pra elogiar a play dele Vai acabar sendo um react pra eu xingar Todo mundo que joga no server BR, mano Porra, olha Eu só consigo lembrar dessa play do Nine no mesmo mapa, mano Cadê? Foi nessa? Foi Olha a dificuldade de jogo Que é, mano, no lobby BR, tá ligado? Aqui eu vou pular o Nine farpando O en assist Quem quiser eu postei de shorts O Nine farpando o en assist Mas dá pra você ver Tipo, como que ele não rusha, tá ligado? Como que ele tem que jogar muito mais safe A flag tá lá no meio A flag tá lá no meio do mapa É o mesmo modo de jogo A flag tá ali Mas se você entrar ali, mano Esquece, filho Esquece É, faixa de Gaza Ó, rushar Ruxar meio de flag É isso aí Você dá uma passadinha Mata um cara E sai fora, mano Você fica ali É outra É outra pegada, mano É outra rotação De gameplay Por que que nosso server Tem que ser assim, mano? A gente já mora num país de merda A gente não pode jogar em paz Tá ligado? Olha a diferença Do Tony jogando No server BR, mano Eu acho que ele vai de tanto também Deixa eu ver se é de tanto É Olha a suadeira que é, mano Pra jogar essa merda Ó Vai se fuder, velho Vai se fuder Tudo bem Tudo bem que esse mapa É um pouco mais Um pouco mais frenético Que o Babylon lá Que o Manin tava jogando Mas mesmo assim Olha a dificuldade De SBMM, mano É bizarro, parça É bizarro Você mata um cara Você já tem que, mano Dar o shift A milhão Pra sair dali, tá ligado? Pra você não tomar Terje par Tá faltando um in-assist Tony Bota o controlão Aí é coisa linda, hein Coffee do it É controlão, pô Aí ele pegou o pixel Esse respawn é assim, velho Você acha que virou Mas não virou Aí vira Mas tem cara ainda É inferno Boa, Tony Zilla Olha esse sururu, velho Ele no meio do rolê Bala pra todo lado Calma, calma Calma, calma Stay Nery Nossa, bela kill Tá vendo? Atirou Atirou, matou Tira a cara já, mano É igual Mesmo a play do Nine Tá ligado? Você tá pegando um padrão Que tem que ter no OBR Que é de tipo Mano, você tem que jogar Cheiradão, tá ligado? Bolado Não dá pra jogar Chilin, não Nossa Aí ficou ruim Aí ficou ruim Ficou ruim de jogar aí, Tony Boa Respira Respira Aqui fica fácil Aqui fica fácil Aqui fica fácil Aqui fica fácil Nossa senhora Agora é só pegar o cara Que vai aparecer ali E é o nuque É só pegar o cara Que vai aparecer ali E é o nuque Vamos Vamos Carrega isso aí Pelo amor de Deus Vamos Vamos Vamos, caralho Pegamos Agora é unstopable Unstopable O que é isso? O que é isso? Pelo amor Ok Receba Você é louco, mano Olha o level Que tem que ter, mano Pra jogar essas porra Você é louco Por isso que às vezes Nós tá jogando E nós falamos Caralho, mano Eu não mato ninguém Eu sou um bosta Não é, mano Olha o level Que precisa ter, tá ligado? O skill base, mano Tipo O play O play mediano Do server gringo É muito ruim Comparado com o play mediano BR América do Sul ali Mas o BR mesmo, né? Na América do Sul Tipo Não é Não tem uns boludo Muito tryhard Mas o BR mesmo Que é doente mental, mano Não sei o que a gente tem Se a gente nasceu Pra jogar FPS Sei lá que porra que é Doideira, mano Mas você viu, mano Tipo Como é que é O lobby, ó É chilling demais, mano Tipo A nuke A nuke Ela é difícil em qualquer lobby Isso aí O cara falar que Ah, no server gringo Eu ia pegar a nuke Toda partida Mentira Eu não ia Põe no seu cu Agora Pra fazer Raiki Ou Cadêzão Bolado Nossa, mano Pô, eu ia brilhar No server desse aqui Serverzão desse aqui No MT Em Sabuano Nossa senhora Esqueça tudo É que é foda Ficar fazendo esse vídeo Porque vai ter nego Tirando de contexto Vai falar Ai, ó Que você tá desmerecendo o cara Já sei Já sei do papinho Vai ter cara falando Que, ah Você não conhece ele O mano é foda Eu sei que o mano é foda Mas olha o server dele O server dele Ajuda pra caralho Mas sempre vai ter um idiota Tirando de contexto Nossa, os cara virou no final 157 kills 157 kills Caralho Muita kill Mas e aí rapaziada Eu viajei Eu sou maluco Eu sou hater Ou o server dos gringos É muito mais fácil de jogar Não sei Me fala aí vocês Às vezes eu tô viajando aqui Eu sou um completo imbecil Mas você é louco, mano Você botar um pro player Um cara pica das galáxias Nesse server aqui Ele vai amassar, mano Muito Tanto quanto esses caras Tá ligado Ou mais É isso, meu clã Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aqui O intuito do vídeo era um Acabou virando outro Mas é isso aí, mano O canal é full esquizofrenia mesmo Certo? Tamo junto Deixa o like Quem ainda não deixou Se inscreve Quem ainda não é inscrito Quem puder virar membro também, mano Olha, vai ajudar pra caralho, hein Sem maldade E é isso Vou tentar trazer mais conteúdos aí Eu tô pensando nos negócios diferentes E vou fazendo aí durante a semana Durante a próxima semana, tá bom? Beijinho pra vocês Fui! Tchau Tchau E aí Comigo não clica, puxei no seu squad Nem viu de onde veio, o bonde te atropela Full alerta vermelho, quem sabe isso é boa Quem não sabe critica, vai pro lobby puxar outra Comigo não clica